Oi minha gente, uma vez eu fiz uma receita de bolo nega maluco maravilhosa, acho que eu até mostrei aqui no canal quando eu fiz Gente, eu simplesmente perdi essa receita e era muito, muito boa E aí, postando pela internet, eu achei uma outra receita Tentei fazer hoje, gente, deu muito, muito certo Segui a receita bem à risca, inclusive ela tá aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo Mas pra quem quiser anotar, tá aqui no box de informação É um bolo nega maluco que fica bem pretinho, bem fofinho, maravilhoso Gente, sério, muito bom Faltou uma cobertura porque eu não tenho leite condensado aqui em casa e eu gosto de bolo nega maluco com cobertura, sabe? De brigadeiro Eu não sou muito fã de granulado, mas dá pra você fazer aquele brigadeiro mais molinho Jogar por cima, finalizar com granulado e fica um bolo nega maluco assim, ó, 100% Então eu vou compartilhar pra vocês como que eu fiz e fica muito, muito show, sério Enfim, palavras eu não vou conseguir descrever, mas vocês vão ver as imagens, vocês vão ouvir do que eu tô falando Primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre falo em todos os vídeos Já liga seu forno pra ele ir pré-aquecendo enquanto você faz todos os outros preparos Porque assim o forno já fica quentinho pra receber seu bolo Pra você pré-aquecer seu forno, você tem que deixar ele ligado por pelo menos 10 minutos a 180 graus Então já faz esse passo Aí eu montei a minha forma, como era um bolo de chocolate, nega maluca Eu passei óleo, óleo de girassol e aí joguei a Nescau por cima Pra poder polvilhar ali, pra gente jogar a massa por cima Eu fui batendo tudo na mão, mas se você tiver uma batedeira, eu recomendo que você bata na batedeira Porque vai uma quantidade de farinha legal e aí na hora de mexer, dá um certo trabalho Vocês vão ver que eu comecei a bater com o batedor, mas eu desisti e falei Ah, vou jogar isso aqui na batedeira, vou bater na batedeira que é mais prático Mas dá pra fazer na mão também, dá pra bater no liquidificador Mas como eu acho que é bastante massa, é melhor ou bater na batedeira ou bater na mão Eu coloquei uma xícara de chocolate em pó e um quarto de xícara de cacau em pó Você pode colocar uma xícara e um quarto de chocolate em pó Ou então uma xícara de Nescau ou achocolatado em pó que você gosta de usar Porque tem açúcar, então você coloca um pouquinho menos E você vai adicionar uma xícara de água fervente, água bem quente E já vai começar a misturar ali Como eu coloquei o chocolate em pó e o cacau, eu coloquei uma xícara e meia de açúcar Mas aí você pode reduzir a quantidade se você achar que é muito Ou se você usar achocolatado que já tem açúcar E você vai adicionar quatro ovos e você vai colocar um de cada vez Coloca um e mexe, coloca outro e mexe, coloca outro e mexe, coloca outro e mexe, entendeu? Aí você vai adicionar uma xícara de óleo Você pode colocar o óleo da sua preferência Eu tô usando o óleo de girassol, mas você também pode usar o óleo de coco ou o óleo de soja Que você tem costume de usar aí na sua casa Eu coloquei uma colherzinha de sopa de essência de baunilha Mas é opcional, se você não tiver em casa não precisa colocar não Tem uma pitadinha de bicarbonato de sódio por cima Duas xícaras de farinha de trigo E é nessa hora que dá um pouco mais de trabalho pra bater na mão Por isso que eu resolvi colocar na batedeira Porque eu ia demorar dois anos pra conseguir quebrar todos os gruminhos de farinha Então se você for bater na mão, vai colocar na farinha e já vai mexendo Pra você não sofrer na hora de mexer E por fim, uma colher de sopa de fermento em pó Eu gosto muito do fermento em pó da Flashman É o que eu geralmente uso nas minhas receitas Mas você pode colocar o fermento em pó que você tá acostumada a usar aí É só uma dica mesmo assim ó, de cá pra cá, entendeu? Música Bateu tudo isso, é só colocar na forma e levar pra assar Trinta minutinhos, quarenta no máximo Você já vai sentir um cheirinho de bolo maravilhoso na sua casa Você abre o forno, enfia o palitinho, ele saiu limpo, tá pronto Antes de girar do forno eu deixei ele uns cinco minutinhos lá Aí eu tirei e é nessa hora que você vai colocar a cobertura que você quer Você pode fazer um brigadeiro com leite condensado, chocolate em pó Também pode fazer um mais simples e básico Ou então uma ganache com chocolate mesmo em barra derretido com creme de leite Que deve ficar show de bola Colocar o granulado se você gostar, enfim Do jeitinho que você quiser na sua casa E é isso gente, fica super macio Super pretinho Bicarbonato dá um tchanzinho, uma ajudada na hora dele empretejar Faz aí na sua casa Eu recebi muitas fotos do bolo de milho Adorei, fiquei muito feliz que vocês gostaram da receita Então eu espero que vocês gostem dessa receita de bolo de chocolate também Vocês pediram bastante pra mim Pathy faz um bolo de chocolate, faz um bolo de chocolate Eu tinha uma outra receita Mas eu perdi ela como eu disse pra vocês Só que essa não fica atrás, fica tão boa quanto Então fica a receita aí pra vocês com muito, muito carinho E manda os pedaços aqui pra casa E se você quiser você também pode deixar a sua receita de bolo mega maluco aqui nos comentários A gente sempre tá tricotando por lá Uma comentando no comentário da outra Eu acho isso super legal Então ou deixa a sua receita de bolo favorita por aqui pra gente trocar a receita Então é isso, deixa seu like pra mim se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrita ou inscrito Um beijo enorme pra vocês e até a próxima Tchau So you don't know what you're doing And the walls are closing in E aí E aí Obrigado.